Eita glória! O inimigo rodeando, querendo atacar Mas o senhor dos exércitos, chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar o humilhado, ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo, e caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo, ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles, ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe, ele livra da lança de perto Ele queima os carros no fogo, ele é provisão Seja no vale ou na caverna, o nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova, vai mudar a cena Vai fazer a roda grande passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha e o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí, pra nosso Deus é nada Esse gigante aí, pra nosso Deus é nada Essa doença aí, é nada É nada, é nada A tempestade aí, pra nosso Deus é nada Uma beca, um melho aí, pra nosso Deus é nada Esse levante aí, pra nosso Deus é nada A armadilha preparada, pra você Sabe? É uma guerra espiritual Que você não vê O inimigo rodeando Querendo atacar Mas o Senhor dos Exércitos Chegou aqui pra guerrear Ele vai exaltar Ele vai exaltar o humilhado Ele vai abater o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai confundir o inimigo Ele vai te livrar do perigo Ele vai trovejar contra eles Ele vai te esconder no abrigo Ele livra do arco de longe Ele livra da lança de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é a provisão Seja no vale ou na caverna Nosso Deus está sempre perto Deus vai fazer uma coisa nova Vai mudar a cena Vai fazer a roda grande Passar dentro da pequena Vai fazer surpresa quente aqui na terra Deus já ganhou essa batalha E o inimigo bateu em retirada Esse problema até parece grande Mas pra Deus é nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa doença aí É nada É nada, é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Pra nosso Deus é nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada O mal vermelho aí Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada É nada Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver Não preciso ver fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar É o que sustenta Me tiver Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meias tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai Chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto Não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver Fenômenos Pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto Isso vai passar Por isso resistindo estou E quando as minhas forças se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar Olha o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder a guerra Te louvar Em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Tá ansioso porque você não faz ideia do que estou fazendo Nem tente entender Nem tente entender Mas essa prova está te amadurecendo Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só encher Gaveta Mas eu livramento Porque antes do alívio Tenho sofrimento Não permita que essa luta roube a sua paz Mas deixa 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 eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos Os meus planos são melhores Onde você vê deserto Eu vejo o processo Onde você sente dor Eu vejo experiência Pra você contar Quando lá chegar Quando lá chegar Você só encher Você só enxerga Perda Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos Os meus planos são melhores O que eu planejei O que eu planejei O que eu olhou não viu O ouvido não ouviu E nem sequer subiu Ao seu coração É o que eu planejei É o que eu preparei É o que eu redevei pra você É o que eu reservei É o que eu redevei pra você Deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa Deixa eu trabalhar do meu jeito Deixa acontecer no meu tempo O amanhã não te pertence Só confia em mim Deixa Deixa teus projetos comigo Deixa eu cuidar dos teus sonhos Os meus planos são melhores Deixa eu cuidar dos teus sonhos Então deixa Deixa eu cuidar dos teus sonhos Chegou a hora de falar Chegou a hora de falar com Deus 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 Não se detenha se as lágrimas não falam E as batidas do seu coração acelerar É o quê? É No secreto da gente Canta, canta forte E sabe curar Ele viu E sabe Eu queria que você levantasse a sua mão E sabe o que você pode Grita isso, mais forte, canta Jesus Tua presença é o que eu mais quero Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Seita Que presença é Presença que mexe com falta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma Assim a gente sente Jesus Que eu pego a dinheiro e pego a amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Só quem é apaixonado pela presença de Deus Levante as mãos de Deus Maior glória que você pode Não se detenha Não se detenha Se as lágrimas rolarem É ele mexendo Ele mexendo No secreto da gente No secreto da gente No lugar que ninguém conhece Ele mexe com falta com tudo aqui dentro da gente Que Deus Ele mexe com falta com tudo aqui dentro da gente Que Deus mexe com falta com tudo aqui dentro da gente É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Prepar De mim Seu Deus é essa Presença que machuca Com a vida que vem pro sangue Aqui vem tudo a gente E causa arrepio na alma aí E a gente sente Jesus Que eu pego a dinheiro E eu pego a família Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro nem prata Só quero que cuide de mim Eita Que pertença Que pertença Que pertença E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero que eu vou Tua presença Jesus Tua É o que eu mais quero, Jesus Tua Eu não quero ouro nem prata Só quero que cor Eita Que presença Canta isso, canta Presença que mexe com o fruto Oh, oh Que causa, causa, causa Que causa Só sou eu que eu não quero Tua presença Jesus Tua presença É o que eu? Tua presença É o que eu? Que eu perca dinheiro e perca amigos Só não quero que eu Tua presença Tua presença Tua presença Senhor Eu não posso perder A Tua presença Só vai Não, não, não Vem nos derrubar A Tua presença Oh, vem a Senhor Queremos mais a Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Queremos a Tua presença Mais, 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 mais Queremos satir a Tua presença Tua presença Oh, vem a Tua presença Presença que muda Presença que transporta Presença que levanta Oh, a Tua presença A Tua presença Tua presença Tua presença Queremos a Tua presença Queremos sentir a Tua presença Só quem deseja a presença Levante a mão, não levante a mão Vem, por favor, adorando a Jesus 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 Como eu nasci Como eu nasci Como eu nasci Para onde vou As respostas Encontrei No Salvador Como eu nasci Como eu nasci Como eu nasci Não, não, não posso pagar Tudo que faço é tão pouco Diante do preço que foi pago para me salvar Não posso pagar Não, não, não posso pagar Tudo que faço é tão pouco Diante do preço que foi pago para me salvar Jesus se entregou Por mim se humilhou Pagou minha dívida na cruz Ela me curou E me salvou Jesus se entregou Por mim se humilhou Pagou minha dívida na cruz Ela me curou E me salvou Não posso pagar Não, não, não posso pagar Tudo que faço é tão pouco Diante do preço que foi pago para me salvar Não, não, não posso pagar Não, não, não posso pagar Tudo que faço é tão pouco Diante do preço que foi pago para me salvar Hoje eu sei por que eu nasci A razão do meu existir É maior do que eu nasci A razão do meu existir É maior do que eu mesmo É divino Tudo que eu nasci A razão do que eu nasci A razão do meu existir Salvar Do preço que foi pago para me salvar 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 Diante do preço que foi pago para me salvar Aleluia Bem sei eu Que tudo pode Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Você que sabe declara isso Não se frustrarão Não se frustrarão Sabe o que Deus diz pra você? Os planos de Deus Sabe? Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Quem crê nessa palavra? Alguém crê nessa palavra? Eu creio nessa palavra Aleluia Vem sei eu Que tudo pode Nenhum dos teus planos Podem se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Nenhum dos teus planos Podem se frustrar Não se frustrar Não se frustrar Os planos de Deus Ninguém Eu aprendi Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Presta atenção isso aqui Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Quando passares pelo fogo Ele não Sabe por quê? Pois eu estou contigo Eu estou contigo Eu estou contigo Não tema Filho meu Aleluia E se o teu barco parecer Que vai na outra Está balançando Pra lá e pra cá Está causando medo Em teu coração Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Estava numa arrem para o vento Sou eu dano do tempo Sou eu dano daqui Sou eu dano do mar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Aleluia 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 Quando passares pelas águas Eu estarei contigo Filho Quando passares pelo fogo Ele não te queimará Sabe por quê? Pois eu estou contigo Filho Eu estou contigo Nessa guerra eu estou contigo Oh, eu vi a oração que tu fizeste Eu estou contigo Não temas Pois eu estou contigo Estou cuidando da tua casa Decretando vitória Decretando milagre Oh, isso aqui, ó E se o teu barco parecer Que vai naufragar Eu imagino Está balançando Pra lá e pra cá Será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir chegar no alto? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Não é um fantasma Não, é Jesus É Jesus E chegou pra decretar vitória Olha agora Passou Sou eu dono do céu Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Dono do vento Sou eu dono do tempo Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levar Vão até duvidar Mas se Deus tem um plano Ninguém pode te ajudar Todos vão criticar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém vai impedir o que Deus já decretou pra você Receba o teu milagre em nome de Jesus Não se turbe o vosso coração Crede em Deus e também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu não teria dito Vou preparar-vos nunca Eu virei Vos levarei Pra mim mesmo Vos conheceis o caminho Para onde eu vou Eu sou o caminho A verdade é a vida Ninguém vem ao pai A não ser por mim Em verdade eu vos digo Porque eu vou para o pai Mas aquele que crer em mim Obras maiores fará Se me amares Verdadeiramente Guardarei os meus mandamentos Eu rugarei ao pai E ele vos dará O consolador O espírito da verdade Que o mundo não pode receber Mas ele habita em vós E estará em vós pra sempre Aquele que tem os meus mandamentos E os guarda Esse é o que me ama E se alguém me amar Será amado por meu pai Eu também o amarei E manifestarei a ele Eu me manifestarei Eu me manifestarei A ele Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais Senhor Quero te amar mais E mais Eu me manifestarei 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 Oh, oh, oh Beneath the weight of all our sin You bow to none but heaven's will No scheme of hell, no scoffer's crown No burden great can hold you down Strength you rave Forever let your church proclaim Christ is risen from the dead Trampling over death by death Come awake, come awake Come and rise up from the grave Christ is risen from the dead We are one with Him again Come awake, come awake Come and rise up from the grave Beneath the weight of all our sin You bow to none but heaven's will No scheme of hell, no scoffer's crown No burden great can hold you down Strength you rave Forever let your church proclaim Christ is risen from the dead Trampling over death by death Come awake, come awake Come and rise up from the grave Christ is risen from the dead We are one with Him again Come awake, come awake Come awake, come and rise up from the grave Oh, death, where is your sting? Oh, hell, where is your victory? And oh, church, come stand in the light The glory of God has defeated the night Singing on death, where is your sting? On hell, where is your victory? And on church, come stand in the light Our God is not dead, He's alive, He's alive Christ is risen from the dead, trampling over death by death Come awake, come awake, come and rise up from the grave Christ is risen from the dead, we are one with Him again Come awake, come awake, come and rise up from the grave Christ is risen from the dead, trampling over death by death Come awake, come awake, come and rise up from the grave Christ is risen from the dead, we are one with Him again Come awake, come awake, come and rise up from the grave Christ is risen from the dead, we are one with Him again Come awake, come and rise up from the grave